Agora sim, apertem nos cintos, porque você vai entrar na máquina do tempo! Vem aí! Segundo flashback comemorativo, é dia 11 de outubro, no Centro Comunitário Ex-Saporã! Uma viagem aos bons tempos da música, anos 70, 80, 90 e 2000. Minas viradas! DJ Fido, DJ Tom, DJ Charlão, Ferville Produções! É dia 11 de outubro, convites antecipados a 20 reais, apoio Petiscaria Pimenta Doce! Informações pelo 99644-7559 ou 996745677. Venha para o segundo flashback comemorativo, no Centro Comunitário Ex-Saporã, a partir das 22 horas, na sexta-feira, dia 11 de outubro.